Alô galera do meu canal, a gente veio aqui catar um licuri, tá aqui minha irmã aqui catando, eu também tô ajudando ela a catar, aqui ó a quantidade que pegou aí, vou ali mostrar vocês um licuri pra gente fazer cocada, cocada de licuri é a coisa melhor que tem, tem uns cachos aqui, pra gente fazer o fufu também, disse que é bom, tem uns pés lá, mais uns outros pés ali, tem aquele lá, e tem um cacho maduro aqui também, vou mostrar pra vocês aqui, um cacho ali ó, maduro, está vendo aí? Tem mais uns pessoal lá catando também, tá minha outra irmã lá catando, vou lá pra vocês verem o vídeo lá, o povo tá catando licuri aqui ó, parei o carro aqui, e o pessoal tá aqui catando aqui, vamos ver, vamos fazer uma cocada aí pra botar no canal aí, que Deus abençoe vocês aí, curta e dê aquele like, valeu? Já já vou mostrar a quantidade que a gente conseguiu catar, valeu, um abraço! Olha aí a quantidade de licuri que foi catado aí ó, olha pra isso aí, maduro, esse daqui, esse daqui, esse daqui, e aí o pessoal, tá todo mundo aqui, todo mundo na paz, tem uma dois aqui, tem mais outro ali, já vem aqui, tem mais um, todo mundo se inscreva no canal aí!